Uma viagem de mil e quilômetro, começa sempre com um passo DJ City Book, DJ Cinco Hora, a responsabilidade é vossa DJ Cinco Hora Essa é a nova batida, ai chuká, ai chuká Tu criticas mais danças, ai chuká, ai chuká Essa é a nova batida, ai chuká, ai chuká Tu criticas mais danças, ai chuká, ai chuká Xê mano, ai ué, ai chuká, ai chuká Xê nigga, ai ué, ai chuká, ai chuká Xê maniga, me agressa e basta Essa é a batida nova, qual é essa? Ai chuká Essa dança não é uma matemática Eu vou levar na má vida Tira, gira, dança, rebola Esses são as rumas cruzadas Não sou prato da língua portuguesa Mente a vaca, senta na cadeira E comece a assistir as aulas A chuká Livre a produção Jeto bem, bucheque, massa